Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história de Mark Spector, o Cavaleiro da Lua. O Cavaleiro da Lua surgiu na revista Werewolf by Night nº 32, mas sua história de origem só seria abordada anos mais tarde na revista Moon Knight, volume 1, nº 1, de 1980. Mark Spector era um mercenário que trabalhava para um líder terrorista chamado Bushman, no Sudão, realizando diversos ataques e saques a vilarejos. Numa dessas, Mark acabou participando de um ataque a uma vila, que possuía um sítio arqueológico. Assistindo o Bushman e seus homens matarem todos os civis do local, Mark percebeu que eles não estavam mais buscando saquear itens preciosos, mas sim, assassinar o maior número de pessoas possível. Dessa forma, ele decidiu se voltar contra o seu chefe, mas logo, acabou sendo derrotado em combate e foi deixado abandonado no deserto para morrer. Passando todo o dia vagando até a noite chegar, Mark estava prestes a morrer desidratado, quando foi resgatado pelos sobreviventes daquele ataque. Levando quase sem vida para um templo, Mark acabou falecendo na frente da filha do arqueólogo, chamada Marlene, que o culpou pelo ataque que matou o seu pai. Entretanto, por seu ato de heroísmo, Mark foi escolhido pelo deus egípcio Khonshu, o espírito da vingança, para retornar à vida e proteger o nosso mundo das forças do mal. A partir daquele dia, Mark Spector se transformaria, deixando de ser um mercenário, para se tornar o poderoso Cavaleiro da Lua. Seguindo a trilha deixada pelo Bushman, o Cavaleiro da Lua entra em uma intensa luta contra o vilão, que termina com o herói conseguindo derrotá-lo e salvando o dia. Decidindo se tornar um combatente do crime, Mark desenvolve dois disfarces para conseguir informações com mais facilidade. Em um momento, ele seria o membro da alta sociedade Steve Grant, e em outro momento, ele seria o taxista Jake Lockely. Porém, ao longo do tempo, descobriríamos que eles não eram bem disfarces, e sim, personalidades, pois o nosso personagem possuía, na verdade, crise de múltiplas personalidades, sendo ao mesmo tempo tanto Mark Spector, quanto o Cavaleiro da Lua, quanto Steve Grant, e ao mesmo tempo Jake Lockely. Isso acabaria piorando no futuro, quando ele ainda desenvolvesse novas personalidades, baseados no herói Wolverine, na anti-heroína Echo e no herói metálico Homem de Ferro, conforme mostrado na revista Moon Knight de 2011. Em sua primeira missão, o Cavaleiro da Lua foi contratado pela organização ou comitê para capturar o lobisomem à meia-noite. Encontrando-lhe cantropo, o Cavaleiro da Lua entrou em um intenso combate, que terminou com o Cavaleiro sendo vencedor. Porém, ao levar o lobisomem à meia-noite a seus contratantes, o herói acabou descobrindo que eles pretendiam utilizá-lo como uma arma. Sabendo agora de suas reais motivações e do poder que aquela fera poderia gerar, o Cavaleiro decide libertá-lo, e juntos, os dois heróis derrotam todos os membros da organização. Após essa história, o herói começaria a desenvolver uma vasta quantidade de aparelhos para conseguir ajudar em sua luta contra o crime, como o traje de adamântio, o metal mais resistente da Marvel, ou também um traje de carbonádio, um metal que retarda o fator de cura dos maiores símbolos da Marvel, como o Deadpool e o Wolverine. Além disso, ele também contava com bumerangues, uma garra de escalada e até mesmo uma nave e um helicóptero. Dessa forma, aos poucos o Cavaleiro da Lua acabou chamando a atenção dos Vingadores da Costa Oeste, que o convidariam para se tornar um membro da sua equipe, conforme mostrado na revista West Coast Avengers nº 21, de 1987. Como combatente do crime, o Cavaleiro da Lua já foi capaz de enfrentar grandes ameaças, como na vez em que derrotou sozinho o Deadpool, ou na vez em que lutou de igual para igual contra o Justiceiro. Mas sem sombra de dúvidas, nenhuma ameaça foi maior do que o vilão Moonshade, na revista Mark Spector Moon Knight nº 1, um clone sombrio do herói criado por magos, a contraparte sombria do herói perfeito Adam Warlock. Felizmente, após um intenso e árduo combate, ele finalmente conseguiria derrotá-lo, frustrando seus planos e salvando o dia, pois o vilão também sofria de crise de múltiplas personalidades, e com isso, acabou sendo facilmente derrotado. Anos mais tarde, o Deus Concho ajudaria Mark a curar as inúmeras personalidades, fazendo com que ele se desse conta que não deveria afastá-las, mas sim, unir todas elas em uma só. Dessa forma, a partir daquele dia, só existiriam duas personalidades, o Cavaleiro da Lua durante a noite, e o Mr. Knight durante o dia, utilizando um terno, luvas e uma máscara branca. Sendo um dos heróis mais poderosos do universo Marvel, o Cavaleiro da Lua é um exímio mestre das artes marciais, além de também ser um excelente piloto, detetive e atirador, e de principalmente, possuir super-força durante a luz lunar, conforme mencionado na revista Moon Knight, Fist of Concho. Aparecendo em algumas mídias, o Cavaleiro da Lua está presente no desenho Vingadores Heróis Unidos, As forças do mal que espreitam dentro dessa pirâmide estão esperando para se reerguer. Meu destino está amarrado a elas. No jogo Marvel Ultimate Allianz 3 para Nintendo Switch e na série de TV do Cavaleiro da Lua do Disney+. Mas e você, jovem herói, você também é um fã do poderoso Cavaleiro da Lua. Se você gostou, clica na manopla do YouTube e deixa aquele seu super like. Para mais Origins, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. Escaraplash! Eu já fiz outros vídeos de origem, como, por exemplo, A Origem do Justiceiro ou A Origem do Demolidor, e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Agora na sua... E aí E aí Obrigado.